Na série Mestre Fênix, hoje eu vou te ensinar tudo sobre o TCA da Airbus, o Captain Edition Pack para a configuração no Fênix, a configuração melhor que você pode ter de aproveitamento aí no seu Fênix Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simulanderson Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Lucas e é um prazer imenso tê-lo aqui comigo Não esqueça do curtir, do joinha, de se inscrever nesse canal se não for inscrito, ativar o sininho para receber notificações E olha, eu queria dar um muito obrigado para todos os membros, tripulantes e apoiadores deste canal Muito obrigado aí de coração E claro, precisou de suporte para X-Plane 11, X-Plane 12, Microsoft Flight Simulator, passa em simulanderson.com E clica no botão verde, fala com Vanessa e agenda tua assessoria A gente dá aquela melhorada na sua performance, organiza tudo que tem que ser organizado e tira erros, beleza? Além de fazer suas configurações É só passar em simulanderson.com, clicar no botão verde, falar com Vanessa e agendar a sua assessoria Beleza, pessoal? Bem, olha só, eu já tenho o meu Fenix configurado aqui, porém, a gente vai resetá-lo todo E eu já coloquei, inclusive, nos joysticks aqui de for, tá? Do TCA da Airbus, para a gente poder fazer essa calibragem e esse entendimento todo Está dentro da cabine aqui Nós fazemos aqui, apertando o CTRL 1 Nós temos a visão do CDU aqui, né? Só que a gente precisa ligar o avião E para ligar o avião, a gente vem aqui na bateria E já liga o External Power Beleza? Show de bola Agora a gente pode voltar ao CTRL 1 Normalmente, esperar ele botar A gente clica aqui na opção Config Isso E em Config, a gente tem aqui uma parte de Controles, tá? Se você reparar Olha, não sei se dá para ouvir aí Mas não está acontecendo nada Por quê? Na verdade, o nosso... O nosso... Joystick não está configurado Está com a configuração padrão do TCA Airbus Então não dá para fazer nada Então como é que a gente faz para consertar isso? É muito simples, pessoal Aperta a tecla Ask Para voltar para este menu aqui A gente vai vir aqui em Opções de Controle Isso E nós vamos criar perfis Tanto para o TCA320Pilots Que é esse cara aqui Pode ter uma fotinha diferente para você Que é a versão nova, né? Do firmware atualizou isso aqui Quanto para esse cara aqui Só que a gente vai também fazer a configuração para o Spoiler e o Flap Beleza? Então o que você faz? A primeira coisa É você duplicar este cara aqui Vamos aqui começar pelo quadrante Que é Engine 1 e 2 Pode estar em português, em inglês Mas aí você vai achando Que eu vou tentar falar o nome em português Para vocês localizarem também Beleza? Então a gente vai aqui no gerenciador de Presets Clica nele Isso E renomeia Isso é muito importante A gente vai aqui, duplicar primeiro Isso E renomear Você pode pôr o que você quiser Entendeu? Eu vou pôr aqui Fênix com 2X Porque eu já tenho o meu com 1X Beleza? Show de bola? Então Fênix com 2X aqui Eu botei Bota 1 só no seu, né? Uma vez feito isso Nós não vamos fazer nada Só vamos aqui em Sensibilidade E nessa sensibilidade aqui Cara, isso aqui está tudo errado Ok? O que você vai fazer? Você vai colocar isso aqui tudo em 0 Vem aqui no 0 Isso, 0 Se você rodar a bolinha do mouse O scroll Você consegue fazer o ajuste O ajuste, vamos dizer assim, fino Está vendo? Aqui no scroll do mouse Está vendo? Então 0, 0, 0 E esse cara aqui 100 Ambos O L Axis X e o L Axis Y Nesse mesmo esquema Vamos deixar igualzinho 0 aqui Vamos lá Aqui 0 E aqui 0 Beleza? Fechou? Então, uma vez feito isso Agora sim a gente está pronto Para poder mudar o nome do eixo Então, como a gente faz isso aqui Em gerenciamento de potência A gente tem aqui Manete de potência O throttle E reparem A gente tem aqui o eixo Da manete de potência 1 Em 0 a 100 Mas não funciona no Fênix Para o Fênix vai ter que ser assim Eixo do manete de potência É 1 Eixo do manete de potência É 2 Sem o 0 ao 100 Então, o que a gente vai fazer aqui Você vai digitar eixo De manete de potência E eu vou botar aqui Throttle O 1 Isso Está vendo? Então, ele acha aqui Está vendo? É esse aqui É o mesmo nome daqui de cima Sem o parênteses Está vendo? E olha só L Axis O que você vai vir aqui? Você já vai colocar L Axis X Está ok? L Axis X Aqui, olha L Axis X É muito importante não escolher nem o negativo Nem o positivo É apenas o puro Está ok? Ele vai falar que já existe um comando com este nome Você caga e anda para ele Você dá validar Aí vai ficar dois caras iguais aqui O que você vai fazer agora? Repara que ele não está com o reverso marcado A gente também vai desmarcar esse reverso E repara só Aqui a gente vai dar Naquele que está entre parênteses A gente vai dar um clear Beleza? E vai validar Pronto Vamos fazer a mesma coisa para o 2 2 É só trocar aqui no buscar Lembra que eu estou com esse cara selecionado Estou fazendo isso aqui dentro desse cara que está selecionado Então tem aqui Throttle to Axis Eixo do manete potência 2 0 a 100 Não, eu quero o puro Está aqui o puro Então L Axis Deixa eu ver como é o nome Joachique L Axis Y Deve ser Joachique L Eixo Y Alguma coisa do tipo Você vem aí Coloca a mesma coisa L Eixo X Y Beleza? Não pode ser negativo nem positivo Tem que ser o puro Beleza? Isso Show de bola Validando E o que você faz aqui? Mesma coisa Dá um clear Para limpar esse comando Limpar comando E valida Lembra Que esse cara não está Tem que estar assim Sem o tiquezinho Beleza? Aplica e salva E agora a gente vai vir aqui Nesse cara aqui Trust Levers E vamos testar isso Repara só Ele já não está dando mais 0 E 1 está 74 Deve ser um bug qualquer Eu vou dar um clear nisso aqui Então se você mover agora Repara Está vendo? Ele já está movendo 0 é o toga E 100 É o Justamente aqui Ele está O eixo está ao contrário Está ao contrário Deixa eu ver aqui no control Control 6 Eu estou empurrando para trás Ele está indo para frente Então vamos inverter Esses comandos aqui Para você ver Ele veio até invertido Eu estou simplesmente Só substituindo O que já estava Vem aqui E marca esses caras Aplica Isso E volta Agora sim Vamos ver aqui Estou em idle Toga E o máximo reverso Beleza Show de bola Agora a gente vai fazer Agora que você viu Que já se move Nós podemos fazer Justamente A calibração A calibragem Disso aí Como é que a gente vai fazer Simplesmente Você vai apertar Control 1 Vai vir aqui Opa, perdão E aqui no calibrate Você vai clicar Então Ele fala aqui Para você colocar No máximo do reverso O máximo do reverso É 0 Ok Você tem que estar aqui Nesses detentos aqui 0 Beleza Show de bola Então O idle reverse Tenta mover os dois Bem juntos As duas manetes Bem juntas Eu vou por aqui Mais ou menos Em 10 Beleza Estou movendo aqui 10 Ok Esse seria O meu idle reverse Vou dar o next step E agora eu vou dar Idle Aí Pronto Recolhi o reverso E o que eu faço Uma vez que ele entra Ele faz esse Clack aqui Está vendo Uma vez que ele Ele volta para o idle Eu pressiono para baixo Eu forço para baixo Para ele ir para o máximo Baixo possível Então olha Ele deu 24 Ele mesmo está se ajustando aqui Né Que é algum bugzinho Claro É do eixo Isso é normal Então está ótimo Então é idle Beleza Você vai olhar agora O próximo detentos É o climb Então Vai lá É mais ou menos 50% Está vendo aqui Next Agora o próximo É o flex Aí empurra para frente E olha 75 Deixa eu ver isso aqui Aí mais ou menos Está vendo 74 Beleza Next E o último É 100% Ambos Beleza Next step E store calibration Ou seja A gente vai armazenar Esses dados Próxima coisa Você vai vir aqui E vai colocar 3 Nesse Null Zone Para que? Para que ele aumente Esse Justamente Esse fator aí De Um Enquanto um está 27 ponto Alguma coisa O outro está 27 ponto 1 O outro está 27 ponto 8 Aqui Entendeu? Então Eles nunca são iguais Então a gente dá um 3% Desses valores Para poder dar uma equalizada Nessa zona nula Tá? Beleza? Show de bola Então Se você quer ver Se está tudo certo Aperta aí Olha Ctrl 6 Isso E o que você faz? Você bota em idle Vê lá Se você quiser Onda um pouquinho mais Com a seta da esquerda Para a esquerda E você vai equiparar Essa linhazinha central No zero Tá? Então está no zero Beleza Agora você coloca em Clive Vê se ele trava Tá? Flex Travou Toga Toga Travou E o reverso Claro Você abre o reverso E você viu que o mínimo reverso Está aqui Olha lá Está vendo? Está nos seus 10% Mais ou menos Com 3% ali de margem de erro Então Está tudo no esquema Agora volta lá no Ctrl 1 E vamos fazer o que? Os flaps Aí você repara aqui Olha A gente tem mais uma setinha Para a direita Clica nela Aqui no CDU Clica mais uma no CDU E isso E agora aqui A gente vai calibrar o flap O flap Ele precisa Estar Aí justamente Deixa eu mostrar Para vocês Como é que está Não precisa Tocar nele Se você vem do perfil Deforo Não precisa tocar nele Aí ele vem assim Olha Deixa eu mostrar para vocês aqui Em Flight Control Surface Em Superfícies de Controle de Voo Tá? Aqui secundárias Está vendo? Ele está assim Dá uma copiada aí Nessa configuração Joystick R-Axis Z E Joystick L-Axis Z Isso aqui O L-Z É para o flap E o R-Z É para o spoiler Tá? Então dá uma copiada Nesse cara Beleza Dá um resume aqui Vai lá novamente No Ctrl 6 Verifica se ele funciona Não está funcionando Por quê? Não tem Nenhum tipo de A calibragem não foi feita Mas se você reparar Aqui no hardware Ele vai conseguir enxergar Está vendo? Então a gente começa aqui No flaps up Ele tem que estar em 0 Aqui Ok? Beleza Flaps up Aí eu dou o próximo passo Aqui e clico Flaps 1 Flaps 1 Ele fica em torno de 25% É 0, 25, 50, 75 e 100 É muito simples Flaps 2 Ó 48 Está vendo? É óbvio É aproximado também Isso 3 Ó Já perto de 75 lá E Full 100% Beleza? Novamente Dá um Store Calibration Para ele poder Armazenar Esse cara Agora se você olhar Para cá Olha lá Olha lá Tá? Eu aqui estou com Flaps full Flaps 3 Flaps 2 Flaps 1 Flaps up Beleza? Eu gosto de colocar Os spoilers Aqui a gente pode testar Ele está funcionando normal Não precisa fazer nada Mas eu gosto de colocar ele Apertando É Esse botão aqui No joystick No TCA Tá? No teu TCA Não é o botão daqui não É o botão no teu TCA Eu gosto que ele faça disso E disso Tá? Então como é que a gente Programa isso? Dom West aqui Vamos em Opções de controle Em opções de controle Eu gosto de fazer Da seguinte maneira Eu venho aqui E busco O inputs Aqui De 5 Tá? Justamente o 5 É esse cara aqui Tá vendo? E eu vejo que não tem nada Tá vendo? Olha só que legal Aí você vai vir aqui Apaga ele E vai procurar por nome É Justamente spoiler Tá? Então você vai ver Que tem o eixo dos spoilers aí Tá? Mas a gente Tem aqui Um Um Arm spoilers É É Armar E desarmar Spoilers Tá? Então você tem Aqui é toga porque é chave Né? Liga e desliga Então no português Tá assim Armar e desarmar Spoilers Você clica nele Você já sabe que é o botão 5 E você adiciona o botão 5 Valida Isso E aplica e salva Quando ele gira isso aqui Ele já marca esse perfil No teu usuário Então se você for com o teu TCA Em outro computador Ele automaticamente já vai reconhecer as tuas configurações Beleza? Então na hora que eu pressiono 5 Agora lá Eu tô pressionando aqui no meu teclado No meu joystick Perdão E pronto Então Esses caras aqui é o que eu faço Esse cara aqui eu não coloco nada Eu coloco geralmente um programa Qualquer aí De De ATC O que seja Tá? Beleza? Eu faço uma configuração extra aí Então praticamente É isso pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado a todos os membros Aí Apoiadores e tripulantes Desse canal Que tem nos permitido criar uma série de tutoriales Bem legal Pra vocês Tá? Enfim E precisou de suporte pra X-Plane 11 12 Microsoft Flight Simulator Passa aí Simulanderson.com Clica no botão verde Fala com Vanessa Agenda a tua assessoria Tá? Nós te garantimos uma melhor performance Organizamos tudo Que tem que ser organizado Tiramos erros Além de fazer Suas configurações Aí Que você necessita Fazendo o seu joystick Beleza pessoal? É mais ou menos isso Não esquece do curtir Do joinha De se inscrever nesse canal Se não for inscrito Ativar o sininho Pra receber notificações Vamos que vamos Até o próximo vídeo E fui Tamo junto Tchau 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 Tchau